O que você está fazendo aí em cima? Pegar uma réplica! Eu escondi aí pra ninguém achar, meu! Ei, você acha que isso aí vai andar? Não quer saber o que eu vou andar? Ah, pô! É de novo com esse chassi aí? Mas você acha que isso aí vai... Olha aqui! Fala pra ele que... O cara não tem nem moto! O cara não tem nem moto! O cara não tem nem moto O cara não tem nem moto Pra quê? Eu vou ajudar ele Ô Dani Ô Dani É, pro Cauê ou pro Neguinho Ou se decidi Não, não, mas tem que decidir Ou é eu ou é o Neguinho Ou é o Rigg 50% talvez 50% dele Não, 50% mano 50% Joga, joga aí Ó, segura aqui, ô Dani Que eu vou ajudar ele lá Segura aí Pode jogar, ô Rigg Joga aí, não vai perder nada, não Mano, ó Os cara aqui é doido, mano A fã caranguejo do Rigg Essa fã aí, ó Mano Mano Só sucata Ó, rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês Estacionamento nosso, ó Estacionamento de Vasco, ó Vou lavar as mãos aqui Porque minhas peças Não pode pegar com a mão suja Ah, rapaz Ele investiu 15 mil pra tentar andar perto de nós E ainda vai perder Hoje É dia Do projeto do Pai, né Então, olha aí Jogaram na mão com a gente, ó Vou deixar aqui Deixa ali Eu trouxe aqui Eu vou fazer uma lista de peças De que falta, né Porque Ficaram tudo da moto, mano Faltou uma moto, é Vamos lá, Dani Filma eu aí Vamos lá pegar as peças Vai se arrombar todinho Já falei pra ele Já marca a placa pra decorar a placa Metanol Tem aqui, ó 200 litros Vixi, mano Agora eu não sei se você me lavar minhas peças O que te pariu Escondem minhas peças Ó, cara aí Devo, olha minhas peças aí, Lanzarinho O que fica minhas peças, será? Rapaz, tá numa caixa, Ritão Também Não tava perto do meu torno aqui, ó Não tava perto do meu torno aqui embaixo Não era essa? Ah, é mesmo É, né Ele tava com a missão Dando o que que é, né Aí, ó Eu acho que ele tá aí, né Rapaz Ó, rapaziada, ó Essa aqui é minhas carcaças Vou pular aqui Que eu vou pular minhas peças Essa daqui é a minha carcaça É uma das carcaças Certo? Aqui é a outra carcaça, ó E detalhe Essas carcaças aqui É a carcaça da própria Fã mesmo Do meu torno aí, da Fã Mas não foi importante Essas minhas peças, mano, ó Só que vocês querem agora Bielinha Ferza, né A gente ganhou o nosso Parceiro e amigo Roberto Cilindro, rapaziada Eu tenho dois cilindros aqui, ó Vou ver qual que eu vou usar Ô, filho da vovó Ô, ô, ô Tu já não pôs a placa, já? Por quê? Tu não pôs a placa? Eu não pôs a placa Eu já sei faz tempo A ML só tava tomando a pau A placa da Fã Pra você andar atrás Vem, ó O que que foi? Eu vou usar o meu projeto Você não vai vir Vai, pode ir embora Você não vai saber O que é o projeto O que? Você não tem esse chubi Você não sabe o que é Não, mano? Me arrombei Me arrombei? Você também quer saber O projeto? O neguinho falei pra ele já, ó Ó, câmbio Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Putz, putz, estou lascado Um mais baixo e um mais alto, né? Peraí, tem mais ainda, ó Temos aqui um virabrequinho de 160 Jaca Biela Ferzer Vai dar não Temos também aqui Outra Biela Ferzer Ele já sabe que ele vai quebrar o motor Antes de andar Por isso que é que o motor foi Duas que avisa E um virabrequinho de Fã 2009 Mas você vai ter dois motor? Eu vou ter dois motor Aí eu tenho Um pistão 7.8 CRF 150 Certo? E tenho esse daqui bonitão, ó Um 80 de BMW Zero Nunca usado Olha aí, rapaziada Pistão de BMW S1000 Então E isso daqui é um virabrequinho Ainda que eu vou fazer um Um volante Vou fazer um Vou fazer um projeto Vai ser um volante Vai dar pau no 6.8 Certo? Corrente De comando De twister E você já sabe o tamanho do twister Então Câmbio Está aqui os câmbio já Tem câmbio até amanhã cedo Então rapaziada Esse projeto aqui, ó O 80 O 80 com vira de 160 É, não sei Eu não vou montar ele Pra brigar com esses caras aí, ó Eu acho que um 7.8 já basta Eu acho que o 7.8 é o suficiente O 80 aqui eu vou montar pra mim andar na rua Pra mim curtir a moto Mas eu tô com uma dúvida aqui Eu vou montar o 7.8 Com isso que der certeza Pra ir no corolô eu vou com o 7.8 Ô Pina, come aí Ô Pina, pra quem está torcendo? Pergunta Pra quem está torcendo aqui? Pra quem está torcendo aqui? Pra quem está torcendo? O 80 com 0 com o neguinho do Cauê O que é que eu fiz o último? O meu vai ser o neguinho do sete oito Do coroê o sete nove E do neguinho o sete sete Eu tô no meio, quero aguardar 1, então 20, então Cabeçote original, 5, 1, 5, block, 4 Eu vou montar como isso no final? O meu vai ser o sete o sete o sete Minha moto é o sete o sete Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá do lado do Rico Vai lá do lado do Rico Vai lá, vai lá do lado do Rico Vai lá do lado do Rico Não, vai lá O Tair que está torcendo por você também não Ô Tair, você não está torcendo aqui também não? Você não está torcendo aqui também não? Você vai torcendo aqui de manhã Não, não Mostrei, vai Que motor que é esse? O meu vai ser um sete oito Eu estou indeciso entre o Vila da 560 Ou o Vila da 560 Vamos ter que eu usar ainda Vou deixar para a galera escolher É legal não, tem que ganhar o pé É três, seis, né Então eu falei a gente tem que esperar muito É De uma lática mesmo, vai Original Eu vou andar com o cabeçote original O que está sendo falado hoje É o que vai ter que ser O que vai ter que ser Meu cabeçote vai ser original Beleza Porque meu cabeçote formulado Eu vou montar nesse projeto aqui, entendeu? Vou montar nesse projeto Vamos montar esse kit aqui Vira-brequim de 160 160 eu acho É Eu estou em dúvida, rapaziada Não, era, estou torcendo para mim Que esse cabeçote perdeu, olha ali Ele investiu R$21, comprou dois motores Três kits E vai perder Eu tenho no projeto Eu já tenho um comando na minha cabeça pra isso aqui no tabagato original. Não sei como é que eu vou usar pra alimentar o tabagato original. E o pistão aqui, ó. Pega a balança, peça o seu pistão e peça o meu. Pega a balança, ô. Pega lá pra galera ver. Pega, peça o meu pistão e vai ler um. Mas aquele lá é o meu pistão, mas vou retrabalhar ele, pai. Ô, meu pistão tem 160 gramas. 150, 120 gramas, sei lá. Cadê a balança? Você coloca tudo de potência que tem de dentro. Então ele faz assim, ó. Eu peço o meu cruzadão e pino e você pode cruzar o seu seco. Sem nada, moiado. Eu peço o meu moiado ainda. Eu peço o meu moiado. Ô, Pato. Ela tá fazendo um bololô aqui. O neguinho tá montando o motor. Fala as configurações do motor. O Cauê tá montando o motor, eu tô montando o motor. Quer saber pra quem você tá torcendo. Não, eu vou torcer pro Engenheir. Engenheir? Não, o Cauê é engenheiro, mano. Tá tudo torcendo pro Cauê? Ninguém tá torcendo pro Cauê. Pelo menos os inscritos do meu canal. Ó, vou falar pra você. O neguinho, o neguinho Vala. Ele mora na rua da minha casa, certo? Mano, esse cara, ele desce doido. Tá com o Easter dele, mano. Parece um helicóptero. Ele tá lá no carro. É doido? Falei, o Vinando Abandono tá ferrado, meu. Ó, é o seguinte. Minha moto eu vou montar um 7.8. Eu tenho um 80 aqui de BMW, mas eu não vou montar. Vamos dar pro projeto com o Andalto do Mua. Com o Bololô eu vou pro 7.8. Talvez entre o meu brequinho de 160. Ou o meu brequinho de São 2009 com o 52. Sim. Uma das configurações vai ser o meu. O Cauê vai montar um 7.900. E o Neguinho tá montando 7.900. Não, 7.900. Você vai montar pro cabeçote original. Com o cabeçote original. Só o do que. Eu vou montar pro cabeçote com válvula de 15.000. 30.000 e 40.000. 40.000. 40.000. Eu vou montar pro válvula de 40.000 e 40.000. Eu vou montar pro válvula de 40.000 e 40.000. Você vai trocar as motos? Cada um passa a sua. Na minha, na minha e na minha. Na minha e na minha. O Neguinho tá montando 7.700. Eu vou ser verdadeiro. Eu vou torcer pro Cauê. Mas eu acho que o Neguinho na Pimota, ele é bom. Ah, mas... Pô, meu motor. Pô, não. Pega o mesmo. Pega o mesmo na pistão. Pega o mesmo. Não, não. 3kg. 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 3kg, doido. Não, mas não importa. Isso aí você sabe que não importa. Não. O importante é que importa. 120g de pistão contra 300g de pistão. Ou esse aqui se for pra... Ah, esse aqui pra tacar na cabeça que nem machuca. Foi daí que tá querendo sua cabeça. Foi daí. Foi daí. 5kg. Ah, esse aqui tá inteirinho aí, ó. Então, rapaziada. Esse é o meu motor. Certo? Vocês não vão acreditar. Mas eu tô falando. Cabeçote original. Eu vou mostrar fazendo cabeçote. Original. Esse projeto aqui, ó. Descarta esse. Tá vendo como bom? Esse descarta, que esse daqui eu não vou montar ele. Esse aqui vai ser pra mim... Esse vai ser pra outra ocasião. Pra brincar com os caras lá, eu vou montar um 7.8. Brincar? Ó. Isso vai guardar. Tem guardado. Camisa eu vou usar... Essa não cabe, então eu tô deixando daqui, ó. Vou usar essa camisa com esse cilindro aqui, rapaz, ó. Cilindro big block, camisa. E o virabrequim, eu quero que vocês aí escolhem. Virabrequim de fã 2009 com piso de 2. Tá aqui a biela. E o virabrequim de 160. Lembrando que as duas bielas são biela de 160, tá? Tamanho original de 160. O Cauê e o Neguinho vão usar biela de 150, tamanho original. É isso? Só eu tô usando bielão grande, né? Bielão caro. Caro e grande, ó. Bielão... Ó o tamanho do biela, ó. Mas vai poder implementar ou só... Como estiver livre. Como estiver livre. Como estiver livre. Como estiver livre. Parece que vai ter até um drone lá no tutorial. Vai ter até um drone pra filmar o bagulho. Vai ser louco. Vai ser insano. Deixa eu guardar minha biela aqui pro saco dela. Já mostrei meu projeto. Já tenho esse aqui. Vocês decidem aí. Moto virabrequim de 160. Ou moto virabrequim de fã 2009. Tá com vocês aí. Decide aí. Mas o pistão é esse aqui, ó. 78mm com um anel só. Certo? Pistãozinho usadinho do bom, mano. Aquele pistão zero lá. Eu não vou usar nada agora não. Deixa aqui. Paraná. Certo? E detalhe. Eu sou mais gordo com os caras. Eu tenho 2kg, filho. Os caras precisam 34kg. Não começa a conversar piada. Porque é você que inventou esse negócio de bololô aí. Foi eu que ventei? Foi. Ele investiu 15 milhões de reais aqui. Ó. Acabei de postar no store. O pai dele tem 60 anos. Tá mais magro do que ele. Já que é menor. Já que é menor. Já que é menor, rapaziada. Deixa eu passar aqui. Rapaziada, ó. Escolhe aí então vocês. Que tá aí do outro lado assistindo. Moto virabrequim de 160. Ou virabrequim de fã 2009. Tanto faz. Qualquer virabrequim. Eu sei que esse motor vai dar bom, mano. Mas os caras tá tudo contra mim. Ninguém tá torcendo contra mim. Beleza. Tá todo mundo contra eu. Não, por que contra você? Ah, porque tá todo mundo torcendo contra mim? Não, né? Eu vou torcer também não. Tô eu por aqui. Mano. 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 Mas na hora que eu ganhar, mano. Eu vou falar pra você. Eu vou quebrar essa moto aqui dentro. Botar um baitão. Eu vou quebrar esse motor aqui dentro, doido. Deixa eu mandar um salavão pro meu tio. Manda aí. Ele não sabe pro meu tio trouxa, rapaz. Mas ele tá bravo comigo. Rapaz, você vai apanhar dele? Vai, mano. E se eu falar que quer se inscrever no meu canal lá? Inscreva aí no canal. Ah, mas você tá movimentando o seu canal? Um vídeo do Golf lá, um da minha moto. Um vídeo do Golf lá, um da minha moto. Um vídeo do Golf lá, um da sua moto. Não, três da moto, tá 150 dólares. Não demorou então. E eu vou dar um pau no fit. Só quero ver, rapaziada. Comprei um Honda Fit pra minha mulher. E ele tá falando que vai dar pau pro Golf. Então... Eu vou trazer um vídeo. Eu vou botar. Eu vou botar. Honda Fit mais pro Golf que pode tirar ele do Golf. Perdão. Bora. E eu vou ir com o Corolla atrás de cima. Você comprou um big block, não comprou? Aham. De 1.600 reais. É, 1.200 pontos. Um big block pra mim. Eita porra. Eu fiz um big block pra mim. Eita porra. Olha o 21. Tipo assim. Ó, você pode ir primeiro e tá pronto. Só pode cortar o copo na medida aqui. Pra mim e ficar. Então você... É o caminhão? Você corta o seu prejuízo. Ó, tá mostrado os três projetos. Eu quero ver a votação pra quem que você está torcendo. Tá os três projetos aí. E agora partiu pras montagens dos projetos. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.